Sei lá, cara. Eu não tava lá. Tava. Sério que você não tava lá? Você não entendeu, né? Então fala direito. Ih, você tá ficando igualzinha a Mari. Por que você acha que eu me apaixonei por ela? Vocês se merecem mesmo. Hum, o que que tem ela? Sei lá. Juju, o que que você tem? Nada. Ei, tem alguma coisa aí? Tem nada, não. Quando mulher diz que não tem nada, é porque tem alguma coisa, hein? Eu não quero falar. Pode falar. A gente tá aqui pra te ouvir. Só tô triste. O que que você fez? Eu? Não fiz nada. Ele não fez nada, não. Então fala quem foi. Que eu mando a Mari acabar com a raça dessa pessoa. Eu tô triste com a Mari. Tá? Sério? Ela nem me chamou pra ir falar com o Jonas. Bonitinha, tá com ciúmes. Tô nada. Tá, sim. Tá, mas não fala pra ela, não. Eu não vou falar nada. Eu só acho que você devia falar alguma coisa. Tá doida? Não. Se ela falar, a Mari vai tripudiar em cima dela. Ah, vai nada. Vai sim, eu não tô afim de ser zoada. A Mari não deve nem ter reparado que ela não te chamou. E ela é burra desde quando? A Mari não é burra, Juliana. Ela é simplesmente desligada com esse tipo de coisa. Tá, deixa pra lá. Ela não sabe que você tá assim, hein? E nem vai saber. Para com isso, ela adora você. Será? Pensa assim, quando que foi que a Mari brincou com seus sentimentos? Nunca. Viu? Vai lá, fala. Entra. Oi. O que aconteceu dessa vez? Não, aconteceu nada de mais. A gente queria que você desse uma olhadinha nisso daqui. Não, agora não dá. Eu tenho muita coisa pra fazer aqui. Não, mas é muito importante. Por favor. Maria, você tá me pedindo por favor? Você viu como isso é importante. É, não vai tomar nem um minutinho do seu tempo. Pode me dar aqui. E aí? Vocês só podem estar de brincadeira. Claro que não. Todos os alunos assinaram. E? E que é muito importante pra gente que você nos dê um voto de confiança. Eu tenho mais o que fazer. Mas, doutor Jonas... Nem mais, nem menos. Podem sair. Você não vai nem pensar sobre o assunto? Não. Podem ir. Pensa, vai. As duas pra fora da minha sala. Não. Olha, doutor Jonas, deu um maior trabalhão pra fazer. Por favor. Depois deu outro trabalho pra recolher todas essas assinaturas. Muito bem. Eu já disse que não. Podem tentar sair. Por favor. Eu tenho muita coisa pra fazer. Por favor. Acabou o nosso plano. Ele viu? Quero nem falar disso. Foi uma humilhação. Relaxa que daqui a pouco a ficha dele cai. Com os depoimentos. Eu tô super dentro do musical. Musical? É. Tá da hora lá da música. Ah, tá. Mas eu não sei a coreografia toda. A Carla vai passar pras meninas à noite. E os meninos? O Diego vai passar com eles. Jura? Ah, é isso. Essa eu pagava pra ver. E o Diego dança muito bem, tá? Não, eu sei. Mas imagina os outros. O Murilo vai ficar muito engraçado tentando dançar. Gente, se o Tomás consegue, qualquer um consegue. Tá, isso. Eu tenho que estar com uma Murilo aqui. Aham. Ei. Uh! Então deixa eu ver. Tchau. 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 E aí, entenderam? Como é que é? A gente já fez três vezes. Tudo isso? É. Tudo isso. E aí, galera? Tá sem Deus. Qual vai ser? Vambora, acorda. Presta atenção. Eu tô prestando, mas não tá adiantando. Tá muito difícil. Não dá pras meninas só fazerem? É. A gente pode ficar no fundo, sei lá, fazendo isso aqui. Ah, brincalhão. Ah, não é musical, né, Theo? É mico. É mico, eu não quero pagar. Ainda mais na frente do Jonas, né? Bom, eu desisto. Eu não consigo fazer isso. Valeu, Theo. Não, 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 nada disso. Volta aqui. Mas a gente mal começou o ensaio. A gente tá aqui faz meia hora. E vai demorar mais quanto tempo? Pelo jeito, uma eternidade. Galera, é muito fácil. Se o Tomás conseguir... Há controvérsias. Gente, o que é? Você acha que me zoar vai melhorar alguma coisa? É, foi mal. Tá bom. Não resisti. É, tá certo, então. Então vamos fazer devagarinho, tá? Parte por parte. Pode ser? Bora? Então tá. A gente vai passar de novo. O refrão. Solta aí. O refrão. O refrão é mais fácil, gente. Quando a gente... Quando a gente... Então deixa ser do jeito que eu sei que é bom pra mim Não ligo se acha bom ou ruim Se deu minhas regras, gosto ou não Só importa se vier do coração E olha lá, tem gente que acha que tá acima da razão Igual quando eu ligo o rádio e a televisão E não vejo nada interessante Só a mesma batalzinha chata Mas o que é isso? Papai chegou. Vocês ficaram loucos? Papai chegou. Vocês ficaram loucos? Tá bom. Também não pode dançar? Meninos dançando aqui? Achei que não podia menino com menina. Sim, mas é que... Tem uma nova regra agora? Não, não tem regra nova. As que existem, vocês já têm dificuldade Suficiente pra cumprir. Ah, então é só o preconceito mesmo. Não é nada disso. O meu colégio... É bem reacionário. Não era o que eu ia dizer. Ah, não, é o que então? É tradicional. Ah, entendi. Esse é o nome agora. Nome pra quê? Cercear a liberdade. Eu proíbo sim a libertinagem. Eu lojeito a dança também. Não é nada disso. Eu apenas fiquei surpreso de ver os rapazes dançando. A gente só tava tentando se distrair. O senhor não deixou muitas opções, né? Esse salão está cheio de jogos. A gente cansou de todos. E já que você não deixa a gente ficar com as nossas namoradas... É bom se distrair dançando. É bom dançar. É como diz aquele ditado. Quem dança, os males espantam. Quem canta? Não tem ninguém cantando aqui, seu Jonas. Tá todo mundo dançando. O ditado diz... Quem canta, os males espantam. Ah, o senhor já não entendeu. Dá no mais. Não dá no mais. Não dá no sentido. A gente pode continuar ou não? Nada de música aqui dentro a essa hora. Rapaz, você sabe que não é isso? Não, não. Pode fazer uma coisa aqui. Então tá, então tá. Então também não pode dançar aqui nesse colégio. Isso tem cheiro de armação, né? Não pode dançar, não pode música. Principalmente a essa hora. Então é hora da aula, pode. Até lá. Boa, Pedro. Não, não. Hora nenhuma. O que que é? Ai, que difícil. Não, difícil. Por quê? A decisão é minha. Sabe por quê? Eu sou o diretor. Aqui dentro vocês cumprem o que eu mando. Quem manda sou eu. Sim. Sim, é que pode. Passar bem. Ai. Que brincadeira. Ah, meu Deus do céu. E aí? Passamos mesmo. Não, não, não. Claro que não. Como não, Pedro? O cara proibiu. Só por causa disso a gente vai desistir? Tá muito pelo contrário. Agora é que todo mundo vai aprender a coreografia. Nem que seja força. O Jonas não vai vencer. É isso aí. Mas... E a música? Ele proibiu. E a gente sabe cantar pra quê? Mas se ele ouvir cantar, ele vai voltar. Ah, a gente canta baixinho. Vamos lá. Levanta o traseiro. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, moleque. Vamos embora, moleque. Para de palhaçada. Vai do refrão, cara. Puxa do refrão. Vamos cantar aqui. Vai. Se eu sumir Se eu quiser fugir Livre pra viver o que eu sou Dono do que é meu Isso não vai mudar Se eu quiser ser rebelde Então eu vou de novo aí